Bom, meninas, eu tô fazendo uma porção de... uma porçãozinha assim pra mim bater, pra mim fazer... pro intestino, tá bom? Ó, tem... o principal delas é isso aqui, tá bom? Então, vamos lá. Isso daqui é ameixa seca sem adição de açúcar, tá? Então, tá escrito lá, ó, rico em pobre, fonte de vitaminas B6, fonte de vitamina 5, é não sei o que das contas lá, sem adição de açúcar e sem glúter, ok? Esse aqui você vai precisar. Você vai precisar de saquinho, laranja e misturica. Se você não tiver misturica, você põe só laranja. Você vai precisar de mamão também, certo? Então, vamos lá. Vou pegar aqui a mulher. Peraí, deixa eu abrir o sapão aqui. Vou abrir aqui o saquinho da ameixa. Agora você vai pegar aqui o saquinho, vai colocar aqui uma mexerica, uma laranja. São gominhos de laranja, tá, meninas? Olha. Certo? Pode pôr aí, ó, quatro, cinco gominhos de laranja. Você vai pôr aqui na mão. É isso. Mais ou menos a mesma quantidade de mamão, você põe no frio, tá? Agora você vai colocar couve. Ó, uma, duas, quatro pedacinhos de couve, certo? Agora você vai colocar aqui a ameixa, certo? Você vai colocar três ameixas em cada saquinho, certo? Depois você marra a boca. Vamos juntar aqui. Agora eu vou vir de novo. Um saquinho. Vou colocar o mamão. Deixa eu dar aqui a ameixa, porque sãozinhos pra você guardar no congelador, tá certo? Vamos clica. Laranja. A ameixa, a couve, a couve, a couve vai do tanto que você quer pôr, tá bom? Não tem minha quantia certa, não. Agora eu tenho a ameixa. São três ameixas, certo? Cada pacotinho. Você vai deixando aqui do lado. Eu vou fazer outro saquinho. Tremendo, quatro, seis. Isso. Agora a ameixa. Depois de sobrar a ameixa, você pode pôr mais, tá? Isso. Agora a couve. Agora a ameixa. Deixa eu colocar tudo aqui, gente. Elas vêm só sem grão, meninas, né, do saquinho. Então, não tem muito, não. Isso. A ameixa, põe a dois com a ameixa, nessa, porque vai... Ó. A laranja. Agora. Um, dois, três. Agora, a couve. Um, dois, três. Não tem quantidade certa da couve, não, tá? Agora aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu torcei ela. Também aproveitar o saquinho, certo? Vou dar um nozinho aqui. E vou fazer o outro aqui. Senão, haja o saquinho, né? Ó. Uma, opa. Ó. Agora aqui, ó. Vem a folha. Agora vem a ameixa. Agora vem a mexerica. Eu vou pôr mais uma mexerica, porque a laranja não deu, certo? Então, agora, o que que eu vou fazer? Vou amarrar aqui, ó. Isso aqui é pra mim aproveitar o saquinho, tá, meninas? Mas não é obrigado a fazer isso aqui não, tá bom? Fazer pra mim um saquinho só. Ficando assim, ó. Ficando assim, ó. Dois já, certo? Agora eu vou amarrar. Vou pôr aqui, ó. Vou fazer a laranja aqui pra vocês verem como que eu fiz, tá certo? Fica faltando a laranja aqui. Ó. Eu de casco ela. Primeiro eu lavo bem ela. Aí eu venho aqui, ó. Opa. E corto assim, ó. Você não coloca a semente, ok? Então, são laranja, mamão, couve e ameixa. Não é mexerica. Se você não quiser pôr a mexerica, não precisa, ok? Agora eu vou pegar um outro saquinho. Ó, aqui eu já vou pôr de uma mão. Eu vou pôr tudo isso aqui porque foi a conta certinha, tá, meninas? Agora aqui, as duas mexerica. E as duas ameixa, ok? E agora a couve. Desculpa aí o barulho. Vou pôr tudo isso aqui, certo? Aqui dentro. Agora eu vou pôr essa laranja aqui. Tá pronto. Agora você amar a boca. Vamos arrumar as porçãozinhas, tá certo? Eu acho que eu vou pegar mais uma laranja pra me distribuir aqui, só um pouquinho. Mais uma laranja, ok? Já te casquei. Vou pôr um pedaço aqui, outro aqui, outro aqui. Mais um aqui. Mais outro aqui. A laranjinha, certo? Agora, vamos amarrar elas aqui todas. Vamos lá. Tomar, tem que tirar o ar dela. Aí você vai fazer o quê? Você vai tomar isso aqui de manhã cedo. Como é que você vai tomar? Você vai, é... Vou colocar mais uma coisa de fora aqui, que tá aqui sobrando, meninas. Ó. Você vai bater e vai tomar aí o seu café da manhã, ok? E esse é o seu café que você vai tomar de manhã. Você bate, você não precisa coar, tá bom? Porque é para o intestino, ok? Você vai colocar no congelador. Aí, todo dia de manhã, você vai tomar a sua porçãozinha. Ó. Só que ela só funciona se tiver ameixa. Se não tiver ameixa, não funciona, meninas, tá? Pelo menos, no meu caso. Aí, todo dia de manhã, você aproveita. Ó, esse daqui eu usei um saquinho só, eu torci ele e coloquei. Mas todos eles têm ameixa, tá bom, meninas? Se você gostou aí da minha porçãozinha, é só curtir e comentar, ok? E fui!